Mano, eu tenho um bug de como construir! Pumba! Oh! Incha! Queres ver? Queres ver? Toma! Vai ver! Vai ver, olha! Pega aqui madeira! Não entres lá dentro primeiro! Pega aqui estas árvores, estas árvores aqui, dá-me madeira! Eu sei o bug! Eu sei fazer... Hã? Ok, Ruga! Dá cá! Dá cá esse material! Dá cá esse material! Não faça nada! Estás me dando, mano! Dá lá cá, dá cá! O quê? Não dá... Ah! Deleu! Ok! Tá aqui, gás! Tá aqui, gás! Cala-te! Eu também estou para agir! Epa! Dá-me balas de sniper rápido! 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 E dei-me 4 também! Fiquei-te com o luto todo! Toma! Dá-me balas de sniper, mano! E aí? Puts! Eu não... Também não tenho! Oh! Estamos pobres! Está ali uma... Está ali uma... Está ali uma caia! Vou tentar pegá-la! Na cá, Martin! Está aqui um gajo, matei noco O que é que foi Martin? Mata, mata, mata Ei, se aquele gajo morrer, o gajo noob, que eu matei, matei um gajo de sniper Ei, está a ser salvo, acho eu Diz-me que faço Killman Não fiz, aposto no Killman Eu já devia ter morrido agora Ah, morreu, matou GG Killman Quem, ainda está a falar com a Mariana? Ainda está a falar com a Mariana, é o custório Oh mano, oh puto, oh mano, tira os fones, tira os fones para eu usar-te uma barra, mano, tira os fones Oh mano, a tua cara é pior que todas, mano, por isso não fales das outras, tá? Oh mano, coitada dos outros, mano Era, era, … fect vilman Ainda está a falar com a Mariana? A Mariana ainda está aí? A Mariana ainda está aí? Hoje nós vamos jogar em casa Quem? Eu? Eu sou Eu também jogo boi Quem é o que está no Ronaldo? Eu jogo boi Nem estou a falar com a Mariana já A Mariana? Estava a falar de futebol com a Mariana? Ui? Ué eu não estou a dizer nada puto Eu não estou a julgar nada puto Eu não estou a julgar nada Porra Eu não estou a julgar mano Mano Tenta elogiar-lhe Estás a ver? Se tu queres tipo Estás a ver? Se tu queres né tipo Tá 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 né? É preciso elogiar Tens de eu elogiar-la Não sabes fazer nada Não és homem Tchau Mano Mano este gajo tem uma sorte puto Estou com um gajo E este gajo tem pump Mano ya puto este gajo tem uma pump Eu estou com uma piscina Eu não vou poder faltar ali Não é esse homem Puto Eu vou morrer 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 A Mariana percebe futebol de Fortnite O Simão Ele não te vai entender puto Oh eu vou ligar Quem? Eu ligo Oh Eu ligo ao Simão Depois ligo-te a ti Depois ligo-te a Mariana Puto Simão vai sair O Simão vai começar a O Simão vai começar a O Simão vai Não 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 vou atender Não ela está a dizer Para não ligar E eu acho bem Eu acho bem Eu não quero Ela ainda é mais feia que eu Depois veio para a cama Eu não consigo sonhar Porque não consigo ver nada Puto Fogo Obrigado Eu sei que sou boa Nas piadas Eu sei que sou boa Com as piadas Não preciso dizer Ela é muito boa Ela é muito boa De piadas Piadas comigo Ela é muito boa Ela é muito boa Ela toda errada Desculpa O meu pai veio aqui ao quarto Era para desartivar a camera Não mano, está sem battery non é? A battery está mesmo no fim ó A battery tem 4% Não dá para ligar, estás a ver? Eu vou clicar para ligar, não Não dá, mano Este iPod não dá para nada Mano, não, puto Eu não consigo chegar ao carregador O carregador não chega aqui Tem muito mal aqui ao meu lado, puto Mas eu já estou estragado Não, não, não é por causa disso É porque o carregador não chega aqui Onde eu estou O carregador não chega, mano Eu estou bem longe Tipo, não está a entender, eu estou mesmo bem longe Mano, não, mano Eu quero estar aqui, puto Mano Mano, este carregador Este carregador que eu tenho aqui Mano, é uma... O carregador que eu tenho aqui é uma porcaria, mano Não Hum? Mano, então estão errados Mano, então estão errados Para te chamar de inteligente estão errados Mano Mano, é verdade, puto Mano, eu vou te perguntar quanto é que é 4 mais 4 Vai responder que é 50 Mano, caralces Vale a pena Só vai acertar as suas a calculadora, puto Só vai acertar as suas a calculadora, puto Só vai acertar as suas a calculadora, puto Eu Não tenho nada para dizer, mano Não tenho nada para dizer, mano Já disse tudo o que eu tenho a dizer, mas é incompetente É incompetente É incompetente Mano Não Ó, ataque a gajo Vê-se onde dá Então dá para pedir para eu por a carregar Anda, nobo Marti, mano Agora eu espero O que é que foi? É boa tarde para mim É boa tarde Eu não estou a deitar mais esta hora Não estou a deitar mais esta hora O que é que eu disse? Para que? Para a chamada Eu ia deitar mais esta hora Eu vou teitar mais esta hora Um, um, um... Deixando-se O que? Não. Fico a falar com a Mariana e comigo ao menos. É só um livro novo, puto. Eu sou tudo desligada. Ah, mano. Atende-me. Não vais entender? Ah, ok. Martim. Martim! Ah, eu tenho uma ideia. Vou fingir que sou noob. Tipo, vou para uma cidade e vou começar a andar tipo a noob. Tipo, pego uma arma qualquer, uma arma boa. E tipo, comece a andar tipo a noob lá na cidade. Para ver o que é que acontece. Tipo, pego uma arma boa. Tipo, pego uma arma boa. E tipo, pego uma arma boa. Oi, mano. Aquilo foi mal feito. Opa! Estás a ver a minha live? Não, se tu tivesses... Que três pessoas estão a ver então? Não, há mais que duas, quantas estão? Estão três! Estás a ver... Estás a ver... Estás a ver... Estás a ver... Depois faz-te... Otário... Qual é a minha tela de carregamento agora? Ok... Ok... Pode receber queOk... Acho que não estiver komremlin... Então... Estás a ver... Estás a ver... Existe quase ainda pior... O que é isso? Não caiu aqui ninguém Mata-te Martin Eu não estou conseguindo salvar Eu até atendi se estivesse perto Mano, como é que eu posso? Não tenho bateria Mano, está a carregar Só que o meu... Só que não chega aqui onde eu estou Não dá, mano Não chega onde eu estou Eu não tenho bateria Eu não tenho bateria Eu não tenho bateria Não tenho bateria Mas, a ouve Não tenho bateria Se eu continuar não te vou salvar Vai Ela também vai dormir E tem que ficar no acabo A cara é escutar É que o que você está me derrindo? O que você está me derrindo? A cara é escutar O que você está me derrindo? Eu vou dar uma vez 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 Eu não sei o que eu faço há tanto tempo, três gajos na minha frente. Aqui não há nada para ti meu amigo. A única coisa que há aqui é eu salvo-te e tu bico encalado. Eu tenho sorte de acordar a esta hora e estás a jogar assim comigo. A esta hora não estás a jogar comigo. Eu quero aqui. Eu não tenho tempo para ti. Tenho sorte de eu saber jogar bem e tu não jogares nada. Mas com sorte esteve aqui ao menos. O que é que joga aqui melhor? O que é que matou os dois gajos? O que é que matou a Rupa? O que é que matou a Rupa? Era suposto fingir-te noobman, mas eu não consigo. Desculpa. Vai rotear e depois eu dou-te balas do que quiseres que eu estou cheio dela. Eu não consigo. Diz lá se eu não jogo bem Martim. O que é que dá? Olha a safe. Não tenho jeito. Não tenho jeito. Eu acho que é que dá Mano, leva o médico Ah, eu tenho que fazer 3 fogueiras Leva o médico Estás a levar bandagens também? Ok, não vou, eu tenho que fazer 3 fogueiras Vai dar tempo, achou E aí Ih, estás para trás Mano, oh, quando chegar aos 30 de vida Toma américo, começa a tomar américo Não, caga logo Só toma américo Caga para tudo o que está à volta Só começa a tomar américo Acho que tem 10 de vida Vou levar aqui cura cura Dá aqui uma snap Ainda sou minha Tava aqui um gajo Ainda sou minha Tava aqui um gajo E de que? Ok Ai, eu droguei-te a sniper Dá cá a sniper Não, não drogue cá Ok, e... Acorda Não acordes Ela virou-se para o outro lado Peraí Aquele gajo ali de sniper, não? Não, 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 não Acho que não Acho... Para lá, para lá Como? Onde é que é que eu ponho a fogueira aqui? Rápido, rápido NÃO 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 Que ruim É Que ruim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai que me encaixa São dois São dois Vamos aqui para fingirmos Eu não sei Respira que eu tenho fogueira Tens médico O que? Como não? Tu tomaste Está aqui um celular O que que eu faço com o celular Anda cá Anda cá Toma Não Mano nós estamos a jogar boa Eu não queria que vamos jogar a primeira partida Esta é a primeira Ih tem aqui dois bicos Aí mano Está bem Toma Não precisa Espera cá que eu leve Não tomes Não tomes Não 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 Tem onde? Tem Slurp Vai dar o Slurp Chega Agarra lá o fundo Vê Mas já desapareceu Ele foi para trás da escada E aí Tomei dano WTF Tu não tomas Eu tomo Não é? É fixe Ok Caga no robô Caga no robô Caga no robô Não faças nada Ele viu Esquece É injusto É injusto Oh mano Isto é injusto Esperai Estes cagos do robô Estes cagos do robô Mano Estes cagos do robô Mano Estes cagos do robô Bora fazer aquilo games mano Temos de jogar traiarte Nós não estamos a jogar traiarte Nós não estamos a jogar traiarte Estes a ouvir? Estes a ouvir? Deixa-me ligar o ar Que está a botar calor Não Acaba só esta Acaba só esta Eu também tenho de ir depois desta A Mariana ainda está aí A Mariana Hã? Que é que tenha que ir Cascado Ah A ser? E fosts embora E já saís O meu pai chegou a casa Eu vim embora quando o meu pai Quando o meu pai também for Eu vou me deitar também Eu não gosto de deitar sozinho Estás com o que? O que você pôs? O que você pôs? O que você pôs? Tem de ser um dos expostos Ando para o parque Aquil Games Pegas armas Cai em uma casinha top Cai nesta casa aqui Luteamos em baixo e em cima Pegas armas Vidas shield Logo para a luta Utilize uma casa e logo luta É algo que eu tenho de ser Bora rápido nesta casa aqui Desligaste a Mariana Já desligaste a Mariana Vai 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 Eu não estou aí Carmo Eu não digo Ah Não, não, cara Não, dá-me SMG, SMG pelo menos Fica com o estilo de SMG pelo menos Mano, eu preciso SMG para fazer Tu és o pior dela Isso é bom com ela, vai ver Pronto, sai daqui Tá, que já É aqui que vamos entrar em assado Não, 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 não Vai, vai choritar Eu já vou Ok É que eu não antecipo o meu quarto Põe esquadrões Põe esquadrões E vai preencher Andas aqui Andas aqui A tratar ele, quem? Ah, a tratar, percebi a tratar E ela está a gostar Ah Ah, vai que estar Não, 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 não Não, 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 não Não tem de fazer mais jogos Faltam é tão boas De fazer o que é que eu ganho mais É sério Tega lá Calma 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 A S S E R Ai eu não me lembro Oh mano escreve a sério Escreve como tu sabes É melhor Também não sei como é que escreve Mas eu acho que é A S S E R I O É assim Não vai, vai reclamar o meu pai com o game Vai reclamar o meu pai com o game Eu quero que eu kill games Também eu Oh quando estivemos perto dos gar... Fingi ser noob E matei geral Quando estivemos perto dos nossos colegas Fingimos que somos noobs E depois quando fomos tipo lutar Estás a ver oh mano Depois somos granda pros Bora, bora tentar Já tenho aqui nova sniper mesmo Já tenho aqui nova sniper mesmo a pausar Já É uma boa commandaria não é nova Não é nova sniper nada Olha o mob Oh, easy win Aí És noob Mas tu és mesmo noob Tu não precisas fingir nada Fica-me a ver Fica-me a ver Se não ficar a ver Eu parto Bato Eu preciso de uma shotgun Eu preciso de uma Fica-me a ver 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 A outra colega não morreu nada Eu vou para lá. Onde é que ele está? O gajo foi embora Você acha que consigo? Eu vou buscar o cartão e vou vazar-me Peguei Agora Não 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 Eu nem vou te salvar nesta aqui Nem perto eu vou salvar naquela Ai Deu bosta Deu bosta e agora Vou tentar salvar nesta mano Quero do que Ai Vai salvar nada Ele rebarou os gajos que eu matei Ai Não sei como é que bateu o primeiro gajo no shotgun Estava a jogar para trabalhar Eu sei mano Sei lá Estou a inventar mano Eu tipo Eu quando não tenho ninguém na live Começo a inventar Hã? Já Faz aí comentários A tua neta é de quem? A minha neta é de quem? Só que é o meu boss Como é que é? Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm A minha neta é de quem? A minha neta é de quem? Quanto custa 50 paus Ah Man Deu que eu fui um filhado Mais tatuas Ihhh Calma, espera ai Estou a usar a minha net de casa Eu não consigo jogar Ah Eu não sei fazer Ah Qual é a tua sensibilidade É Man Eu não consigo jogar E agora E agora Aparece que traz gente na live É Estás a aparecer aqui no lugar Estás a ouvir a minha live Estás a ouvir a minha live Estás a ouvir a minha live Não dá para ouvir a minha live Estás a ouvir a minha nav Estás a ouvir a minha Estás a ouvir a minha Estás Estás a ouvir Tal 잘 Leisa Aqui E aí, eu tenho que ir para a savana Ah, então pronto Ah, então pronto Mano Desaceste ou não E eu tinha que pagar os papéis Eu acho que é assim Eu sou capaz de ver Obrigado 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 Só porque gostei Que não está ali Vamos girar Vamos lá mano Siga, siga Ainda joga bem mano Já não jogo assim Eu nem estou a jogar Quem é que mandou o terceiro jogo Niki Eu sei Eu nem jogo assim tão bem Eu não sou gajo Olha ali gajo Já vi gajo Vem cá Tá aqui gajo Oh, já sabíamos KNOCKMAN Pronto, deixei o meu outra vez Calma Fica aí Espera aí Martin Ah, que sorte puto Que sorte mano Este gajo teve uma sorte Ficou quanto? Quinze mano Quinze de vida puto E aí E aí Eu matava né E aí mano Não O gajo deve ser primeiro que eu Mano, eu não estou a jogar nada puto Eu não estou a jogar o cul puto Eu não consigo jogar isto puto Eu não estou a jogar nada Eu estou a jogar Eu estou a jogar sozinha Não sei Não tenho funny moments Não sei Não tenho funny moments Estas pessoas boas Estas pessoas boas e mágicas Nem que eu rio em cima Como é que tu morrestes Martin Eu estava a construir Eu vou só a casa bem O que? Caramba Garota Então Os 1961 20 E Não sabe se... Não sabe se ele tá, porque ele tá aqui, ele tá aqui. Bom, agora é para jogarmos a sede. É que tu não jogas bem, Martim. Tu devias ter ficado a construir parede de um lado. Ficavas a tratar um que eu tratava de outro. Por isso é que morremos. Tu morrestes logo e não conseguiste construir nada. Eu estava a tomar. Eu pus oxigão. Tinhas cheio, mano. Tinhas cheio de material. Tu recebes cheio, mano. Não sabias. Como? Não, nem preciso botar os gatos sem. Como? Tão rápido. O que? Está aqui o gato? Ok. Gosto que quando cai aqui, botar o gato. Ok, deixa-me essa aqui. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Boa, mano. Vai ficar aqui. Oh! Oh! Tchau a gente. Tchau. Tchau, tchau. Isto é que está cada vez pior, mas está cada vez mais canceroso isto. Quem? Quem? Quem é? É quem? Não sei onde é que há ninguém para roubar. Viva a bola, você me vai ver, hein? As escenas do mapa. Ok, amor, vou levar uma sequinha de giro agora. Vou levar uma sequinha que tu gostas muito, queres ver? Tentei. Quem é eu? Vou levar uma sequinha que tu gostas muito, queres ver? Não. Não. Por acaso, não. Os gráficos ficaram diferentes? Não, por acaso não, não tem. Era fixe, até é ser o melhor amigo dele. Estou a gostar. Outro Seis vezes.. Saíste? É que eu vi aqui um gajo a sair. Olha, usina. Usina. Usina é para matar. Bora, Martim. Segue, malta. Isto é simples. ai que leguinhos é assim, vocês veem e quando aparecer ali 9 lá em cima onde diz onde está a contar o tempo quando der 9 vocês abrem o paraquedas ou o jogo a vocês siga siga, antes de mais nada vocês tem de lutear este sítio Martim vai estar aqui comigo, vocês luteam logo, vocês nem esperam ok, obviamente com aqui um gajo desse sítio não caiu, não sei como mas caiu aqui um nós não perdoamos e matamos-o logo assim esse gajo depois vai morrer tens mesmo burro, tens demência e eu também tenho olha eu não tomei dano agora tomei tens mesmo burro bora lá a moto já sabem, ai tens balas de smg tens, oh és o rei gajo ali anda cá anda cá mano mano ta bom mano desde que mates ta bem, fiquei com o baú mas a jota ganha em mim e as balas também e a smg também e a m4 obrigado, o shield é meu calma 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 eu não vou eu não vou puto eu tipo literalmente agora estou tipo a lixar, está a ver? tens balas de smg não tens balas de smg não tens balas de smg leva a leva a sei lá mano as duas são boas as duas são boas eu prefiro levar a eu prefiro levar a combate agora tu é que sabes meu as duas são boas até eu curto das duas agora estou a curtir mais eu estou a curtir agora mais estou a curtir mais da tambor o tambor está a ser fixe essa shotgun tambor mano está a ser fixe de usar até é bom até para matar está ali um shield down nós shield estamos ótimos era fixe era vir uma vidinha calma ok está aqui uma smg boa martinho agora precisamos de arranjar uma coqueira um médico sei lá eu vou ficar em 99 eu vou ficar em 99 aqui pode haver está aqui uma pampa pode se cala ui sorry my friend mas eu sou mais pro e tenho energia olha para a minha vida podes pegar se aqui vi a médico eu estou a levar 6 minis eu estou a levar 6 minis ok está aqui mais minis ok está aqui mais minis agora tens quantos kills deixa-me saber está bem lá eu levo 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 tens quantos kills tens quantos kills sério? aiiii agora tomei badarana tomei badarana tomei badarana boy calma está aqui um baú não não está vivo a das shield deixa-me esse baú ok está onde está onde está aqui em cima deixa-me o baú calma não ok eu só venho aqui porque há malas vou ver vou ver eu vou ver é Pronto Nenhum gajo a ver O que? Estava aqui? Estás a falar comigo? Quem agora? Ela pegou-te agora? E foi? E depois de estar a tratar bem a miúda Não Não faz isso Não faz isso Tu és capaz de te matar Tu és capaz de... Ah, eu não Nós estamos tipo... Se de América é meu Porque eu sou mais pro O que é isso? Esse... Calma Mano, está a vibrar a childão? O que é isso? Eu tenho 6 minhas Porque leva a childões Eu estava a levar a childões Leva a vida Então eu vou levar a quantos? Não, não, não Mais para aí não Cabral Que vida Agora sabe o que é que vamos fazer? Ó Vamos aqui Buscar uma fogueira rápido Queres ir ao robô? Não Não Vamos 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 Pegaram aquele robô O que está a fazer? O que está a fazer? O que está a dançar? Agora para, agora para, vai aquele robô lá no fundo, este aqui, para ninguém o apanhar vai lá, é bom que saibam jogar, para ninguém o apanhar vai lá no fundo, agora quer ver quem é que é o gajo robô não é, iiii acho que já apogaram, já apogaram, bora, vamos vai, pulou, 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 vai lá para a fuda, já o ghi queres matar, acho que está aqui outro meu, anda vê, sai do robô, sai sai, sai, anda cá sai, andas a cama filho Sak, parti não ejisol mano olhaے não sai do, aeros bombers aqui, vai se atirar no mar that type thing sai do ai mano, sai do ai Eu estou aqui Calma, calma Calma, calma Não é que é rapaz Não é que é rápido Sai, sai, sai Calma Vamos Vamos lá Vamos lá Bora, bora, temos de ganhar isto Não há pecado perdermos para um robô, agora ganhamos com um robô Bora tentar não perder o robô Estar sempre com o robô Ai, agasta mais robô Ai, muito robô, queres saber? Pulo, 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 pulo Ai, está porra sobre Está porra sobre Vai lá para frente Ele está porra sobre Destruiu Está aqui mano, está aqui um gajo Vira cá Vira cá mano Já saíste Dá a sorra aqui Ah, mas não, não vai usar bem ninguém né Martim, não morra Mano, eu esqueci de usar minigun mano Vai estar com isso, vai puto Não morras puto, vem para aqui Não, Martim Pronto Pronto Porra Eu tinha mano, mas o gajo começou a sepumar no menino O que é que foi? O que é que foi? Diz lá, diz lá o que é que tives a dizer Põe pronto, põe pronto Põe pronto Não, põe lá, põe lá, põe lá Põe lá Obrigada Hum 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 Aja Sabe a jogar... O teu patata está a deixar jogar tanto? A mãe também, porque a mãe tinha de acordar para ir a cidade. Bora, que eu vim para o meu parque. Bora, eu vou jogar jogos, eu vou jogar jogos. Hap, salta logo, salta logo. Bora, 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 bora. Queres que eu ia em casa, rápido. Nesta, nesta, nesta. E depois vamos para a parte de baixo. Cadas têm parte de baixo e parte de cima, é o que é bom. O que é que é isto? Isto aqui é o que? Não sei. Já estás lá, boa. Estás baralto. Ei, ah. Se ninguém vier para esta casa, é tipo, boa da sorte, mano. Boa da gente vai para esta casa. Boa, 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 boa. Estes tudo estás comigo? Boa. Tem meninos e uma SMG. Boa. Boa, boa. 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 Calma. Eu só preciso de uma shock. Uma tápica ou uma combate. Tenho o M4 e tenho o Kurakura. Pera ai, tamo ai É igual mano, ficava as 70 Calma não, ta bem longe Boa, bem jogado Martim Eu vim aqui só mesmo Ai, 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 não podes parar assim Já ouvi, já está lá atrás Bora, anda cá Use a jamped, use a jamped Use, use Usa! Usa man, deixa-me secar mano Ajuda mano Deixa-me secar, pode secar com o secar Por favor mano, por favor Deixa-me só pegar as balas Pode secar com as balas Dá-me aí bala, estou com 30 Drop aí, 10 Na boa, na boa Ihhh puto Drop aí Deixa-me as ataduras Dá-me cá Então dá-me Este gajo deixa-me uma balaçoura Disse puto, para usar jogos Mano, já está a jogar boeta Calma Já vi, já vi Andas tipo, já, bora assorratar Eu preciso de uma shotgun Ihhh, mataram Não Nossa, e agora? Calma Sem shield? Claro Andando Prendi Andando Não 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 é Não é a tua mãe Calma, oh Quero tomar o Ai, como é que aquele foi minha? Toma, toma 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 Onde é o Snapper? Não caí mano, essa Stamper é arriba Brinquete Snapper Não tem Ando lá, aquele gajo ali, onde é que há o gajo? Este gajo aqui mano Ele está aqui mano Ele está aqui mano É, ele tem companheiro, calma Ok, ele tem companheiro, acho eu Aí, deu grande a breque Ok Calma Ai, o que é, este gajo deu uma gandaleza no ar Oh mano Duas Mano, a cena é tipo, nós estamos a jogar tipo, fazemos bota daqueles, saímos desse tipo, nós conseguimos governar cidades tipo, nós governamos a cidade Nós governamos a cidade, e estamos sempre tipo, a morrer depois, pôs-lhe para gajo mãe Estes gajos até não eram maus, pô-t-me, assim há E ai, tipo, uau Ai, tipo E começou-me a focar tipo Mas você faz isso? Estás aqui noob, está-nos a dar sorte também E a picarete Eu estou a olhar muito para... O que? Do que? Parece uma unha O que? Olha para a minha picarete 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 O, agacho para diminuir seu perfil Para se esconder atrás de objetos menores Não acaba objetos Só diz O, B, J, E Olha a minha picarete Eu estou para longe Eu estou para longe Bem Esta é a parte Não dá para ver Não parece nada Lago é bom Lago é bom Veja que lago é fixe Veja que vamos governar Nós estamos a jogar Mas agora porque eu disse isto já não vamos olhar porque Fortnite é aqui Estão a jogar boa Estão a jogar boa Estão a jogar boa Estão Quero ver que é que ela arrancou Ando para aqui Ando para essa China Porra nunca vens Pronto eu não venho Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Estão comigo Morto Foi né? E o outro está a ver também Oh mas esse cara está chato Vem 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 Eu te gosto de shotgun Tu não tens Ele tem uma táctica Vem vamos conseguir Ele é pro Ele é nu Oh ya spamma com essa arma Spam Spam Oh mano Pelo menos consegui Pelo menos consegui Pelo menos consegui finalizar Vai matar Vai matar Vai matar de certeza Ele vai salvar quando tem ali um gajo Pelo menos Pelo menos fiz uma kill Mano se eu soubesse que este gajo tinha shot Mano se eu soubesse que este gajo tinha shot Mano Explica-me só os gajos caíram Tipo A partida Começou a Não começou a 30 segundos Puto os gajos usaram uma fenda Mano já tinham um gandaluto Puto já tinham um badarmas mano WTF onde é que eles caíram Quero onde Diz-me Aqui é pra ficar É pra ficar Ah mano A shot canata Caí é CMG azul Do gajo que eu matei Puto não Isto é abuso O que eu estou a dizer Boa É abuso Onde é que isto parece uma unha mano Onde é que isto parece uma unha mano Onde é que isto parece uma unha mano A parte de cima Ei Unha encravada Ei 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 Nem parece Onde é que isto parece uma unha Ei A minha Qual delas Ia Todas Todas As tuas são piores As tuas são mais feias Ok Quero ver Mostra Olha Toma Toma Bem Não Para cá das minhas chambas fechas Errou-as Depois Estou a roer Estou a roer agora É É bom até Satisfratante Estou a pensar como é que isto é o meu melhor amigo Ei Vou cair aqui Vai ali é para fazer arco Eu digo isto mas nunca conseguimos Cinco quilos aqui Puto É a boeta puxada Abre Oh mano Como é que os gatos que caem mais Tipo Ficam mais baixos que eu mano Explica-me isso Eu não entendo Oh Também é pronto Já 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 Vamo ver olha Vem aqui para o lado Ai não não vem Não não vem Eu caí aqui baixo Não 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 dá E agora mano Eu sou otário O que é mano Quem é a culpa Quem é a culpa É a minha Óbvio Agora está aí uma shotgun Que eu ia pegar E tu vais pegar agora Anda cá Martim Anda cá Salve-me És o meu salvador Anda cá Isto nem dá para fazer nada Está aqui um gato Explica-me mano Explica-me mano Como é que eu Dei vários seres na gaja Ajuda-me 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 Está com o outro Está-me 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 Ele está a dançar para nós E tudo mano Olha isso Olha isso 10 mano Otário mano Otário 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 Ah E diga-me Vou rir mais atrás dos pés É relaxante Eu acho que é para pequena Estás a ouvir o horror? Dá para ouvir? Oh! Porquê? Onde está o Martim? Está bom Não podemos ir derrubando No poder pois Gud ogenic Ah! Qual é a nossa história? Isto não é estranho. É assim a tua pontista. Isto é estranho? Não. Quer dizer, um bocadinho. Porquê? 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 Matinho? Matinho? Não vai ser lá muito alto porque a minha mãe está a dormir. E óbvio, quem é que ainda está a acordar na sala? Quem é que é? Os homens, pá. Homens é que estão a acordar na sala. Só homens é que ficam acordados toda a noite. Eu espero que as novas seasons voltem para Fortnite porque essa já é uma bosta. Estou bem mal, estou bem mal. Bora, 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 bora. Ok, eu vou cair aqui, é um AK. Eu vou não cair aqui ninguém. Não, vai cair. Ah, não é a minha sombra. Ah, acho que sim. Não sei, veja lá. Ei, a sério, não caiu. Eeeh? Não. Oh, puto! Puto! Eu ia morrer de casa. Oh, puto! Eu ia morrer de casa. Martim olha o que eu encontrei aqui Achas que o que? A moita está boa da boa sabe o que? Agora quando te dá um tiro tu não perdes vida A moita sai só Só sai a moita Eu tenho baramos Oh mano eu queria alguma cena para encontrar Obvio mano Tem uma combate Calma Só se adinhares uma coisa Quanto Calma A pergunta é Com quantos anos eu comecei a jogar Fortnite Com quantos anos eu comecei a jogar Fortnite Não não Tipo Comecei a jogar Não 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 Tipo comecei a jogar Tem mais um Mais um Mais um Ok boa Ah que branco Olha ali um bico Bolas? Não Não apetece Eu sou burro Acabaste de me chamar burro Não 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 roubaste-me um baú Isso é exagero Já Dá cá Dá cá Dá cá Dá cá o cheque Agora vai ter de me dar uma bala de short Não Estou a tentar recarregar mas há aqui muitas armas Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo É Não está a deixar irritar Pronto Não posso irritar isso Eu não gosto Matar Pega material Ok Depois estamos com a preta A preta Ai água Eu sim A preta Pega material Estou com 500 de madeira Estou com 100 300 de ferro E 90 E 100 Espera ai Espera não abre já Calma calma Espera ai Martin Espera ai E nem vejo nada de jeito Deixa Deixa me esses shield ai Que eu estou a levar isso tudo ai Oh mano Ok Ok E 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 Tiro até a drop Eu deixo de ficar com ele Prometo 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 Bem agora Para-me esta madeira toda Há aqui muita coisa que está fazendo Estão a deixar Calma Onde é que ele está Está Gó Gó Vite 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 O que é isso? 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 Meio que esse é isso. Eu também Vamos os dois que pode ser preciso Ui! Uma Sniper para acabar Oh filho leva Oh filho leva Oh filho leva isso Oh filho leva isso Olha aquele cara ali de Sniper vai me Eu sou Dany de dizer o cara O que é que ele vai me dizer Ele vai me dizer Ele vai Ele vai Só que eu sou grande É cagado né Esse aí é normal Poxa isso Eu sei mano Eu sei Ele vai me dizer Ele vai te ver Ele vai te ver Ele vai te ver Ele vai te ver Deixa eu ver se o Dragony esta a jogar Não está o Slacker Olha o Slacker Eu sou grande amigo O melhor amigo Eu estou a convidar-lhe o Totten O que é que eu posso convidar? Suzuki LTR Ele Como é impossível Esse gajo não vai entrar Está o Slacker ali mas não vai entrar O que é que achas que vai vir na loja? O que é que achas que vai vir na loja? O que é que achas que vai vir na loja? Achas que vai vir uma cena fixe? Eu espero que sim, não é? E queres que venha esse quino nova, não é? Não tem esse quino nova Não, mas não dá pica Não dá pica Ok, muito fixe, tipo 800 FIB 800 FIB É fixe, Jack Olha, o João está com tesão Quem? Os João O João está com tesão . . . É, é, dá pra ouvir, mano Esquece aqui pra te ver o lado Já sabia Rápido, toma, toma Mata, 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 se não matar das gays Porra, Martim Mano, olha, vou convidar o Rodrigues ao... Ah, mano, estou certa que o gays não está a jogar Porque eu convidava e tu começavas a usar com o gays, maneira, bora, fixe Oh, bora, 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 bora ficar a ver PCC enquanto A loja vem a 10 minutos 10 minutos Não sabe o que é PCC, olha, eu vou ver Onde é que está o meu telemóvel BCC BCC É um canal, é um canal de Fortnite É um canal de Fortnite Espera aí, eu não sei onde é que está o meu telemóvel Tá aqui Ainda vê BCC Ah, mas não sei É um canal de Fortnite Ah, é para a saúde do animal Sim Vai para tirar os fones Não, não sei Não, não salte Eu tirei os fones, está bom? Sim Cê lá, Martim Tá Ah, é só está sendo a sua Não, é só está sendo a sua Pode ver, é esse assim Vamos ver se vai ser tão bom Já já é esse, é esse, né? Pode chão ver. Ok, não acredito que é assim que isso ia acontecer. Ok, não acredito. 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 Ok. Ok, não acredito. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL